Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vamos de fofoca, que vocês sabem que eu sou a Fifi, fofoqueira dos perfumes, e tem perfumes que voltaram, que estão no Outlet e vocês nem sabiam. Então eu, como uma boa fofoqueira, fofoca boa é fofoca compartilhada, então eu venho trazer pra vocês essas novidades. Começando com esse tchucinho, gente, que ele tá lá no Outlet, o Luna Absoluta, gente, ele é em miniatura, tá de 25ml. Olha que coisinha, uma fofoca, dá vontade de apertar e ficar apertando, né gente? Ele está, gente, de R$64,90 por R$37,32 com o meu cupom, tá gente? Vou deixar tanto na descrição do vídeo quando fixar nos comentários o link que clicava no meu podcast e tal, e os cupons ativos do momento, mas segue DEA e o número escrito DEA36, DEA37, DEA38 e por aí vai, tá gente? E lembrando, se vocês comprarem com PIX, tá, pagarem com PIX, tem mais 5% de desconto em cima desses preços que eu tô falando. Então, esse R$37,32 com o meu cupom ainda tem mais 5% de desconto, tá valendo muito, muito a pena, gente. Outro que voltou, que eu amo esse perfume, que é o Moura Rigor, o Moura Rigor também voltou, gente. Corre lá, olha o precinho dele, de R$134,90 por R$84,92. Gente, tá valendo muito, muito a pena, eu amo esse perfume, gente. Ai, aliás, eu amo todos que estão aqui, menos um, que essa eu não sou muito fã, tá? Quem me acompanha depois vai saber. E também, gente, tá lá no Outlet, eu já tinha feito um vídeo só dele, tá? Mas ele ainda continua, vocês que ainda não viram o meu outro vídeo e ainda não conseguiram comprar, aproveitem que o Luna Rosé, sim, gente, Luna Rosé está lá no Outlet. Gente, esses perfumes, assim, são poucas unidades, não sei se vai ter pra todo, pra todo estado, tá, gente? Pelo menos pra minha região aqui de São Paulo tem todos. Eu tô vendendo muito ele pra outras regiões também, tá tendo, tá, gente? Então dá uma conferida, porque é o Outlet, né, gente? O Outlet é aquilo, né? Acabou, acabado. Pode ser que na região de vocês não tenham. E ele está saindo, gente, de R$157,90 por R$76,42. Tá saindo mais barato ainda que os outros Lunas. Então, corre lá, corre lá. E ele ainda está lá no Outlet, tá, gente? Já que estamos falando de Luna, o Luna é fascinante. Ele era exclusivo do ciclo passado, mas ele ainda continua lá no meu espaço digital. Então, se vocês gostam, aproveitem, tá, gente? Pra entrar no meu espaço digital, só clicar no link ou me adicionar aí no aplicativo ou site da Natura, procurar consultora Andréa Rayac é o nome do canal. Gente, pra vocês me adicionarem como consultora, precisa ter o cadastro da Natura, tá bom? Ele está saindo de R$157,90 por R$93,42. E outro que ainda continua, gente, se vocês ainda não comprarem e acham que virou o ciclo, ele ainda não está, ele está ainda, gente. Corre lá, Essencial Exclusivo Floral. Gente, corre lá. Ele está de R$239,00 por R$141,02. Ele ainda continua porque deve ter algumas unidades ainda, então não acabou. Então, aproveitem, gente, que na revista já não tem mais. Pra quem compra na revista, não tem mais, tá? Dá uma verificada lá no site e adquira de vocês. E esse aqui que é um dos que eu menos gosto, que é o Ilia Flor de Laranjeira. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Ai, gente, tá um calor, tô suando aqui mais que tudo, gente. O Ilia Flor de Laranjeira, a mesma coisa como do Essencial Exclusivo Floral e do Luna Fascinante, ele ainda continua com algumas unidades, tá, gente? Ele foi do ciclo passado, mas ele ainda continua. E ele está saindo de R$159,90 por R$95,12. Corre lá. E esse aqui, meu queridinho, também, gente, ele já não tá mais no catálogo, mas ele está lá no meu espaço de casa. Se você ainda não adquiriu de vocês, aproveitem que é o Unasomos, tá, gente? O Unasomos está lá no meu espaço digital. Ele está saindo de R$269,00 por R$159,80. Lembrando que acima desses valores que eu passei pra vocês, se comprarem no Pix, tem mais 5% de desconto. Isso que eu gosto da Natura. Natura sabe fazer promoção, né, gente? É promoção de 50%, 60%. Nós temos o cupom, tem promoção no Pix. Enfim, Natura, sendo Natura e dando aqueles presentões pra gente. Agora, vamos fofocar. Quero saber da vida de vocês, qual desses é o preferido de vocês? Já fizeram o backup, enfim? Conte-me tudo, não me escondem nada, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!